A Justiça Federal de Sergipe determinou o pagamento de indenização aos familiares de Genivaldo Santos, morto durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A decisão determina o pagamento de um milhão de reais como danos morais ao filho de Genivaldo Santos, de 38 anos, morto após inalar gás lacrimogênio depois de ser confinado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, em maio de 2022. O mesmo processo determinou o pagamento de pensão no valor de 800 reais mensais como parte da somatória da indenização ao menor. A Justiça Federal também reconheceu um acordo da Advocacia-Geral da União com a mãe da vítima, Maria Vicente de Jesus, que prevê o pagamento de 400 mil reais de indenização por dano moral e mais 5 mil pelos gastos com o funeral de Genivaldo. A companheira dele vai recorrer por não ter a União reconhecida pela Justiça. Pouco mais de um ano após o crime, o julgamento dos agentes William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento, envolvidos na ação, continua sem data para acontecer. Os três foram demitidos em agosto deste ano.